Música É isso aí, está começando mais Jornal da UFSM. Confira como foi o último dia do Festival de Inverno da Semana Cultural Italiana em Vale Vênito. Fique por dentro de dois importantes eventos que o Departamento de Matemática da UFSM organiza esta semana. Saiba como será a redação do Vestibular 2014. Essa e outras notícias você vê agora no Jornal da UFSM. Música Esse domingo marcou o último dia do 29º Festival de Inverno da UFSM e da 29ª Semana Cultural Italiana. Bom, a equipe teve campos, esteve pelo Vale Vênito e conferiu como foi o encerramento da programação por lá. Em uma semana em que o silêncio do Vale deu lugar à música erudita, o instrumento que carregamos no nosso corpo foi o destaque do último dia do Festival. As vozes ecoaram pelo Vale canções típicas da cultura italiana. A música, assim, ela faz parte da vida do italiano, né? Os nonos... aí eu vou começar a chorar, hein? Os nonos, as nonas... a gente se reunia para cantar, né? Então a música sempre teve muito entruncada na minha família, né? Muito... em todas as famílias do Vale, dessa região, todo mundo cultua muito a cultura italiana, né? Em todos os níveis, a gastronomia, a música. E assisti, assim, tantos artistas, vamos dizer assim, né? A própria família Guerra, que é uma família maravilhosa, que é pai, que é filho, que é todo um contexto. A minha família, que é do Ricorde, da Itália, que fundou há mais de 20 anos o Ricorde. O coral da Pusme, que cultua também. Então, é tanta coisa bacana que a gente tem aqui, que é uma coisa, assim, que o mundo inteiro admira. As pessoas de outros estados conhecem e dão valor. Então, nós, assim, a nossa obrigação, vamos dizer assim, como descendentes, é cultuar cada vez mais, para que os nossos filhos permaneçam dentro da cultura. Com certeza, a gente trabalha para isso, ensaia para isso e os coros se preparam para isso, né? Pensando em sempre colocar para as pessoas um pouquinho mais de paz, de harmonia, né? E a música, eu acho que é uma das coisas mais importantes e mais fáceis de chegar até elas, que é através da música. É uma bênção poder cantar, poder colocar o nosso sentimento em forma de voz, né? Para que as pessoas possam ouvir. Mas isso, na realidade, é um alento para a alma da gente, né? Então, é muito gostoso, realmente. O cantar mexe com o nosso íntimo, mexe com a nossa alma. Então, realmente, é algo muito especial. Se nós pensarmos nessa questão de usar a nossa arte para levar essa comunicação às pessoas, para, de alguma forma, ou de uma forma mais calma ou mais tranquila, levar essa música para o coração das pessoas, a gente tem sucesso. A Igreja Corpus Christi, lotada durante as apresentações de oito corais, demonstra que a música clássica pode conquistar e reunir públicos dos mais diversos gostos. Além da música e do coro de vozes, a cultura italiana também ajudou a atrair os mais de 20 mil visitantes que passaram por Vale Vênito durante essa semana. Quem chegou, chegou às vezes com uma fisionomia, uma afeição e saiu com outra, né? Porque tiveram oportunidade de se alimentar, ter essa gastronomia italiana toda. Então, passaram por aqui personalidades, passaram gente de vários países, passaram gente de vários estados, né? E eu vejo assim que as pessoas que vieram se admiraram. Apesar de ser um festival de inverno, o evento encerrou neste domingo com um forte calor. As oscilações de temperatura foram uma das características que marcaram o evento em 2014. Pois é, nós tivemos as quatro estações, né? E daí, na metade da semana, acho que passou a ser o festival de verão, porque veio esse sol, veio o calor e agora o vento norte. Mas, na verdade, ficou até melhor, porque quando é muito frio, no início da semana que estava muito frio, as salas de aula, o pessoal sente muito os instrumentos, reagem. O pessoal no alojamento, nós distribuímos até cobertores extras, porque estava muito frio. E depois, então, vai ficando mais fácil. O clima ameno também ajuda, né? O festival de inverno se despediu do Vale com o compromisso de voltar no próximo ano para a 30ª edição. Já estive conversando com os professores, algumas ideias, sempre o que a gente pode melhorar. E a nossa preocupação com infraestrutura, principalmente no que tange os alojamentos, o masculino e o feminino. Então, nós temos que conversar novamente com a comunidade, como a gente faz todos os anos, com a Prefeitura de São João do Polesini. Então, é esse o processo, né? Da gente continuar pensando o próximo festival. Muito bem, né? E o encerramento oficial do Festival de Inverno ocorreu ontem, às 8h da noite, no Teatro 13 de Maio. O conselho teve apresentações de professores que participaram do festival neste ano e também professores convidados do Departamento de Música da UFSM. Nos dias 7, 6, 7 e 8 de agosto, acontecem dois eventos importantes na área da matemática. É a 4ª Escola de Inverno de Matemática e o 2º Encontro Nacional do PIBIT Matemática. Os eventos acontecem no UFSM nos prédios 13 e 16 e tratarão sobre o ensino da matemática na educação básica. A UFSM cedia a Escola de Inverno desde 2008 e o Encontro Nacional do PIBIT Matemática desde 2012. Ambos os eventos buscam melhorar o ensino da matemática na educação básica. É uma troca de experiências, né? Nós temos o Programa de Prós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física, que foi iniciado em agosto do ano passado. Mas a gente tem uma parceria também desde a 1ª edição do Escola de Inverno com o Programa de Prós-Graduação e Educação do Senado de Educação. Então, o importante da parceria é que a gente trabalha numa instituição e muitas vezes a gente está em centros, unidades de centros diferentes e não interage muito. Então, o evento, entre outras, ajuda a fazer essa interação quando a gente se congrega no evento, troca ideias, tem a apresentação de trabalhos, também tem a questão de perguntas e respostas, que a gente tira dúvidas. Nesses momentos, também, a gente espera que possam ser feitas parcerias de atividades, de produção, né? Do conhecimento, ideias de trabalhar em sala de aula, até mesmo PIB de anos de outros estados podem ter ideias de como trabalhar certos conteúdos e um aprimorando a ideia do outro, né? Isso é uma questão também que a CAPES olha com bons olhos, né? Então, em geral, isso é a troca de ideias, de metodologias, né? Para procurar inovar e melhorar no ensino. É isso aí. Vamos ficar, então, atentos, porque na quarta-feira já começam os eventos. Agosto é conhecido como Mesa da Cultura aqui em Santa Maria e tem programação especial para celebrar a data. O objetivo é divulgar a produção artística e valorizar os valores dos artistas locais. Hoje, já inicia uma exposição no Arquivo Histórico Municipal chamada Santa Maria, né? E aí são fragrantes do passado esses personagens. A visitação das oito horas da manhã até as quatro da tarde, no dia 29 de agosto. E amanhã o espetáculo fica por conta de Paola Matos e seu show Brasileirice, no Teatro 13 de Maio, às oito e meia da noite. Vamos ao intervalo e na volta saiba como será a redação do vestibular 2014 na UFSM. Isso aí, estamos de volta. Com a confirmação de que haverá vestibular em 2014 para ingresso na UFSM, a prova de redação deve ser o foco da preparação para muitos estudantes. Afinal, ela é critério de classificação dos candidatos que passarem no ponto de cor. Na entrevista a seguir, saiba que mudanças podemos esperar para a redação nessa edição do concurso. Muito bom dia. Eu estou aqui com a professora Cristiane Fusa, que faz parte da equipe da redação aqui do vestibular da UFSM, faz parte da equipe da Copérbis. E nós vamos conversar então sobre essas mudanças na redação do vestibular. Professora, antes mesmo da decisão do CEP, lá no início de alterar a forma de ingresso na universidade, você já viu anunciado essas mudanças na redação. Elas continuam, não é? Sim, o que foi anunciado no início de maio permanece e estão válidas para a próxima edição do nosso vestibular. O que exatamente vai mudar nessa prova? Houve uma ampliação no que se refere à perspectiva de produção textual. Agora a prova contará com uma das possibilidades de gêneros textuais que já comunicamos, o artigo de opinião ou a carta aberta. E quais são as diferenças então entre esses dois gêneros? A carta aberta é um gênero considerado mais abrangente no contexto popular, que envolve um tema de interesse coletivo, normalmente direcionado para uma pessoa, um grupo de pessoas, uma autoridade, uma celebridade ou a população em geral, em que um indivíduo ou um grupo também de indivíduos reivindicam alguma solução referente a algum problema de interesse coletivo ou um alerta. O artigo de opinião não tem esse caráter tão marcado de interlocução, porque ele não se dirige a uma pessoa ou a um grupo especificamente, mas é a manifestação de uma opinião mais pessoal por parte do produtor do texto. Uma forma então de dar mais possibilidades para os candidatos. Sim, com essa perspectiva de gêneros a gente considera a escrita como um recurso social de intervenção na sociedade, em que há uma finalidade para a escrita. E é assim que a gente busca que os candidatos do nosso vestibular desenvolvam e mostrem a sua habilidade dessa perspectiva de escrita. E alguma espécie de treinamento vai ser oferecido para os professores, tanto das escolas parceiras da Copervis, quanto para os professores da comissão? Para os professores das escolas parceiras da Copervis, está sendo planejada e organizada uma oficina presencial que está prevista para que aconteça na metade de setembro. E para os professores que fazem parte das bancas de avaliação, das redações, do processo seletivo, todos os anos nós realizamos cursos de capacitação. Então fica essa mudança na prova de redação para todos os candidatos do vestibular 2014 aqui da UFSM. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Voltamos ao estúdio. Muito bem, né? E hoje, pela manhã, aconteceu a palestra com o economista Márcio Pockman. Ele já foi presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O tema foi o desenvolvimento no capitalismo transnacional. A palestra fez parte do projeto Diálogos com a Comunidade, desenvolvida pela Pró-Reitoria de Extensão. O local foi o editor do Colégio Politécnico. O quarto congresso brasileiro de estudantes de engenharia florestal começou sexta-feira aqui no UFSM e já aconteceram painéis, grupos de debate, oficinas, palestras no auditório do Centro de Ciências Rurais. Tudo isso para discutir as questões referentes ao curso, como educação, agroecologia, que é o tema do momento, né? Bem ambiente e questões sociais. O congresso reúne estudantes de engenharia florestal de todo o país. E agora, minha formação no serviço público. A partir de hoje, o pronto-socorro do USMI está restrito aos atendimentos de urgência e emergências mais graves e ao SAMU, serviço de atendimento móvel ao usuário. O atendimento psiquiátrico atenderá em conjunto com o pronto-socorro clínico. E o objetivo desta medida é a necessidade de intervenção da área física do pronto-socorro em função da obra central de UTIs. Bom, essa central está sendo construída em cima do pronto-socorro e vai elevar de 48 para 82 leitos. Hoje ficamos por aqui, né? Você pode nos assistir também pelo site ufsm.br barra tvcampos. E nós contamos com sugestões, ideias e matéria para recebermos aqui no nosso jornal. É só mandar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.